Ficou mais fácil aprender a desenhar hoje em dia? Perguntaram pra mim aqui, vou fazer umas considerações a esse respeito. Olha, é interessante essa pergunta, viu? Eu, vamos dizer assim, eu não tenho muita base pra comparação, mas eu vou levar em consideração conversas que eu tenho com pessoas que têm escola desde os anos 80, e eu, vamos dizer assim, sou da geração que pegou as duas épocas, quando não tinha internet, quando passou a ter, né? Mas, vou fazer esses comentários aí, eu acho que vocês podem complementar aí muito mais também aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Spide, sou desenhista, quadrilista e professor de artes. Aqui estão algumas das minhas obras aí, algumas que são publicadas. Essa aqui saiu no começo do ano aí. E tem o meu curso de desenho online ali no comodesenhar.net, você pode acessar pra mais informações em minha loja virtual no editoracrasco.com.br e não deixe de me seguir nas redes sociais também. Então, vamos lá. Ficou mais fácil aprender desenho hoje em dia? A resposta mais impulsiva que eu tenho pra dar é sim. Ficou mais fácil pra você aprender desenho hoje em dia? Sim. Por conta da facilidade de acesso à informação que você tem. Isso é inquestionável. Inclusive, na área acadêmica, é muito mais fácil hoje você ter acesso a artigos científicos em bibliotecas digitais no mundo todo do que antes de você ter, né? A internet. Justamente porque se você queria um artigo ou algum documento, sei lá, de um... que tá lá numa universidade da Inglaterra, você tinha que ir até lá pra ter acesso a esses documentos. Tem noção do que é isso? Você precisa viajar até uma universidade, sei lá, da Inglaterra pra conseguir estudar e ter acesso a certos documentos pra ler e tudo mais. Hoje você pode ter acesso pela internet aí. Isso no caso da área de desenho aqui, você tem acesso a tudo quanto é tipo de método que você podia conhecer, de tudo quanto é artista no mundo todo, do melhor ao pior. Cursos de desenho hoje são muito acessíveis, também do melhor ao pior. Você tem livros que você pode comprar também pela internet. Você pode ficar sabendo sobre quais são livros mais interessantes. Antigamente não tinha isso. A gente consumia o que chegava até a gente. Então, de fato, sim, levando em consideração o acesso, ficou muito mais fácil aprender a desenhar hoje em dia. Agora, qual que é o contraponto aí, né? São justamente as pessoas que se acomodam por ter tanta oferta facilitada. Eu não sei dizer pra vocês se, de fato, essas pessoas mais acomodadas sempre existiram ou se elas se tornaram mais acomodadas hoje em dia por conta da facilidade de acesso e excesso de ofertas. Isso eu não sei dizer pra vocês. Eu posso dizer o que eu ouvi falar conversando com algumas pessoas. E aí, cada um vai ter um relato aí. Conversando com uma pessoa que é dona de escola de artes desde 1980, eu perguntei se os alunos de arte de hoje, desenho que vão na escola hoje, por terem mais contato e facilidade de acesso, se eles são melhores, tecnicamente falando, em comparação aos dos anos 80, ou se os dos anos 80 eram melhores do que hoje. Ela me respondeu assim, na lata, sem pensar. Ela falou assim, os dos anos 80 eram muito melhores do que os de hoje. Em questão de disciplina, em questão de dedicação, em questão de nível técnico, por consequência. Se você pegar o aluno mais fraco da média daquela época e comparar com os melhores que ela tinha hoje, eles eram mais ou menos a mesma coisa. Então, ela dava exemplos, por exemplo, de material didático. Você tem ali uma folha de exercícios. Tem toda uma diagramação ali na folha. Você tem as partes de exercícios. Você tem a nomenclatura. Antes, as pessoas escreviam tudo. Hoje, ele só faz a parte do desenho e não anota nada. E tira foto, né? Era o celular e tira foto. Antes, eles diziam que se o aluno escrevesse o texto, o texto, e ele ficasse mal escrito, ficasse torto, o professor mandava apagar e reescrever. Porque isso é importante também quando você está pensando no desenho. Imaginar as proporções, a dimensão do negócio da página, planejar o que você está escrevendo. Tudo isso importava. Hoje, ela só pede para anotar o que eles acharem realmente relevante. Não força mais a base, não o aluno sai. E os cursos, antigamente, de artes, tinham aí três anos de duração, quatro anos. Hoje em dia, curso de um ano tem dificuldade de captar alunos e manter a turma lotada durante um ano. Então, todas as escolas estão adotando o método curso rápido. Quatro aulas em um mês e é só uma técnica específica. Ah, é aula de anatomia. São quatro aulinhas só um mês para não segurar o aluno. Que é tudo assim, que é só tudo automático. E, obviamente, não dá tempo do aluno se desenvolver. Porque não é só com as aulas. Ele também tem que praticar em casa. E aí, para piorar muito, o aluno não pratica em casa. Ele só faz o que tem que fazer na aula, faz o mínimo do mínimo para pegar o certificado. E uma experiência pessoal minha, uma vez veio um cara e perguntou para mim se ele podia pagar mais barato se eu venho nesse só o certificado do meu curso de desenho para ele. É lógico que eu ri na cara dele. Isso é um relato de uma pessoa que tem escola desde os anos 80, que falou para mim. E você tem também bibliografias e mais e mais de pessoas que relatam esse tipo de comportamento. O que eu acho agora é que sempre existiam essas pessoas mais preguiçosas, tá? Eu acho que sempre teve aquele que não se dava bem e tal. Mas eu acho também que você tem uma coisa do senso comum, sabe? As tecnologias de hoje moldaram o nosso comportamento também. Não é tão simples assim. Eu acho que quando você tem um senso de oportunidade, você tende a dar mais valor para aquilo até se atentar mais. Então, por exemplo, imagina aquele primeiro caso que eu falei. Você vai para a Inglaterra só para poder ir na biblioteca de uma universidade para ter acesso a algum material. Imagina isso com, sei lá, um museu ou uma escola de artes. Você fala assim, olha, eu juntei toda a minha grana para estudar durante três meses numa escola de artes de um país e tal. Vou dando um exemplo, tá? Cara, você vai fazer valer aqueles três meses. O tanto que você juntou de dinheiro. Não é uma oportunidade trivial. Você precisa aproveitar aquilo. Porque se você não aproveitar, você jogou teu dinheiro fora. Você jogou a oportunidade da sua vida fora. Eu acho que hoje, como você tem um excesso de oferta em tudo quanto é lugar, olha, compre curso aqui, compre curso aqui, compre curso ali. Olha, você tem um curso de um cara que é lá do não sei aonde e está aqui na porta da sua casa. Ah, você tem outra coisa que eu mesmo estou oferecendo para você com o meu curso online, não sei o quê. Isso, consequentemente, ao mesmo tempo que estimula que pessoas que, às vezes, nem chegariam a tentar aprender isso, a experimentar, você também, para o outro lado, acaba pesando. De pessoas que veem um excesso de ofertas e, por conta disso, se acomoda. Está tudo muito fácil. Então, a pessoa se acomoda porque ela perde esse senso de oportunidade. Tudo é trivial, entendeu? Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso gera consequências para os dois lados. Por um lado, você cria muito acesso, mas, por outro lado, você estimula também, por conta do excesso de oferta, essas pessoas ficarem mais preguiçosas e não terem esse senso de oportunidade. Eu acho que esse excesso de oferta que gera essa falta de senso de oportunidade é uma coisa que está crescente em todas as áreas. Voltando, então, para a pergunta inicial. Ficou mais fácil aprender o desenho hoje em dia? Porque, se você pensar do ponto de vista de acesso à informação, sim, indiscutivelmente, hoje ficou mais fácil você aprender a desenhar. Agora, o que está faltando são as pessoas que querem desenhar, terem esse senso de oportunidade, muitas vezes até o senso de missão, e conseguir se concentrar numa coisa e não ver uma oportunidade como algo meramente trivial dar valor para essas oportunidades que tem hoje. Eu fico, inclusive, curioso, como seria você pegar uma pessoa hoje e jogar lá nos anos 80, que não tinha internet, e você fazer o contrário. Pegar uma pessoa lá nos anos 80 e o cara tinha que se desdobrar, ir para a biblioteca e tal, e você dar para ele todo o acesso que você tem hoje. Eu fico imaginando como seria esse contraste. Dá até, inclusive, um bom filme, uma boa história você fazer isso. Ambos iam ficar desesperados, mas eu acho que a percepção de cada um deles ia ser muito diferente. Escreva aí nos comentários como é que você acha que ia ser essa experiência. Então é isso, tá, gente? Se vocês quiserem complementar com mais algum relato, você aí tem mais idade, tem aí 40, 50, 60 anos, de repente você teve escola ou fez aula aí nos anos 80, 90, tem algum relato para falar ou você acha que não, tipo, não, Tiago, hoje o pessoal é muito mais ligeiro e tal. Tem questão de arte digital também que eu nem entrei em mérito aqui, tá bom? Isso eu acho que senão eu ia estender demais o vídeo, mas, resumidamente, eu acho que é essa a resposta mesmo. Em questão de informação, sim. Agora, em questão de perfil, você gerou esse outro problema, que, no fim, nada é perfeito. Você tem sempre ali uma balança. Eu acho que falta agora esse senso de oportunidade surgir em mais pessoas, principalmente nos mais jovens. Beleza? Gostou do vídeo? Achou bacana? Então dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica aqui na guarda dos comentários de vocês, o que vocês acham e é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho